Em agosto de 2019, 181 grandes empresas americanas, algumas das maiores do mundo, assinaram um manifesto de capa de um dos mais importantes jornais dos Estados Unidos, defendendo empresas mais sustentáveis. Isso é mais do que simbólico. Esse gesto, ele demonstra um compromisso firme de fazer uma mudança no jeito de pensar e fazer negócios. E isso, para todos nós, deve ser visto como um alento num planeta que, neste momento, nos preocupa por conta de uma temperatura que não pode aumentar para além de 1,5 graus centígrado. Alguns dias depois, 230 investidores financeiros europeus vêm a público para dizer legal, estamos juntos com vocês, 181 empresas. Vamos partir agora para a ciência. Os cientistas, em novembro do ano passado, mandaram um alerta para o mundo todo. Um estudo feito por 11 mil cientistas de 153 países, decretou estado de emergência climática. O que é isso? Emergência climática. É mais do que mudança climática. Significa, soou um alarme global para dizer que o aquecimento do planeta andou muito mais rapidamente do que os cientistas imaginavam nas suas pesquisas. E alcançou níveis extremamente preocupantes. Isso é ruim para todos nós. Reverter, é claro que é possível, mas não é simples. É uma tarefa grande, pede atitudes firmes e não só discursos. Sou o Carlos Pereira, sou diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global e hoje tenho a alegria de estar aqui com minha amiga Sônia, com o síngulo favoreto. E quem é Sônia? Sônia é uma pessoa muito especial na minha vida e, na verdade, para o Brasil, né? Porque é a primeira SDD Pioneer, um reconhecimento global das Nações Unidas para pessoas que trabalham com sustentabilidade. É a maior, falo sem dúvida, sem medo de errar, a maior conselheira no Brasil com relação à sustentabilidade. Por isso que eu a convidei para esse bate-papo para a gente falar da sociedade, da natureza, a gente veio falar das empresas e da relação de tudo isso. E por isso que a gente veio hoje para o Parque da Previdência, aqui em São Paulo, nesse ambiente de muita natureza, muito bonito e esse bate-papo muito bom. Finalmente! Não acredito que a gente está se vendo! Não aguento mais depois de um ano e meio trancado. Não é verdade? Não é bom ver um ar livre, né? Presente! Tanto tempo a gente sem se ver. Nossa, Carlos! Quanto tempo! O que a gente vive... Uma coisa a gente tem que dizer é que a pandemia nos aproximou ainda mais. É verdade! E é um dos paradigmas, né? Quer dizer, a gente distanciado fisicamente quando você acaba se aproximando das pessoas, né? Mas, assim, ao mesmo tempo me aproximei de você e de algumas outras pessoas, mas me afastei de muita gente. De muitas também. Na verdade, a gente está reaprendendo tudo, né? É muito doido isso, né? Reaprendendo a relação, reaprendendo as relações, né? Que fazem... E esse boom, hein, Carlos? Boom... Eu tenho chamado... Sabe como eu tenho chamado? SG? Que é a sigla mais famosa das galáxias, né? Ou não é, Carlos? Total, total. Total, total. E muito importante que a gente está vivendo, né? Sônia, demais, demais. Você sabe que a gente que está o tempo todo, né? Fazendo essas falas, conversando com gente, eu sempre cito que eu sei que você cita também a... Primeiro, a fala lá do Larry Fink, a questão de que essa mudança é um movimento de placa tectônico, né? E com a pandemia ele chamou de movimento de placa tectônico acelerado, né? É, é. E a fala, agora mais recente, do Al Gore, né? É verdade. Aquela da revolução da sustentabilidade, uma coisa mais ou menos assim, né? É, ela é como a revolução industrial, mas na velocidade da revolução digital. É isso, né? Total, total. Não, e aí aquela coisa que também no uso, né? Que você sabe do vivi pra ver, porque quantos anos a gente trabalha nisso, Carlos? Esse momento é muito importante para a agenda da sustentabilidade, né? É muito importante. A gente viver e presencial que de fato eu acho que começa a entender que é negócio, né? É. Que de fato é uma coisa... Não, vivi pra ver é perfeito. Não é vivi pra ver? Porque, cara... É perfeito, porque assim, quantas e quantas aquela coisa de, né? Água mole em pedra dura tanto bate até que fura, furou. 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 E não é onda, né? Eu acho que isso é muito importante da gente reforçar. Continuando na coisa da água, né? Não é onda. Exatamente. Continuando na água. Ah, olha só. Que coisa gostosa. Uma delícia. Agora podemos tirar. Aqui podemos tirar. Aqui a gente pode tirar. É até heresia falar em lado bom da pandemia. Mas pela dor uma coisa que a gente percebeu é que não dá para separar o mundo, né? Uma questão social de saúde que tem relação com o meio ambiente colocou economia em lockdown, né? Você concorda que vem daí essa história do boom que a gente está vivendo? Eu acho que sim, Sônia. Eu acho que sim. Eu acho que tem essa questão de, né? A gente viveu toda essa primazia ou supremacia dos acionistas, né? E pós ali Milton Friedman aquela história toda, né? E o que eu acho que eu estou vendo aí muitos especialistas falando e a gente também, né? Pode se estimar bem especialista na história. Um pouquinho, né? A gente vê que eu vejo alguns falando que o capitalismo como era muito falando de sistema econômico, né? O capitalismo como era acabou em 2008, né? Com a Gresi lá financeira e tal. Eu não concordo, né? E outros falam perdeu a legitimidade. Aí eu já concordo. Aí eu já concordo. Conta a desigualdade, etc, etc. E aí eu acho que a pá de cal foi agora a pandemia. Não tem dúvida, é. E acho que pra gente como ser humano, né, Carlos? Quem souber aproveitar isso que a gente está vivendo aqui porque hoje já não somos iguais ou que éramos, a gente começou o papo dizendo isso. E os líderes, né? A própria pesquisa do Pacto Global que eu sempre cito com a Russell Reynolds, né? Que viu as novas competências do líder. É maravilhoso aquilo, né? Quer dizer, é um líder mais humano, não é verdade? E vocês que lidam com CEOs todo dia no Pacto, isso é bem visível, não é? Super, Sônia, super. Você, né, que, bom, é uma grande conselheira aí das empresas, né? Principal, certamente, sustentabilidade hoje, né? E é isso, né? A gente vê, de fato, que a liderança está podendo respirar, né? É, isso é legal, hein? É interessante, porque, assim, com a Fianan, né? A gente lembra quando do Pacto, do lançamento do Pacto, soltou aquela frase lá de que nós, das Nações Unidas, enfim, lançamos um desafio para com vocês, líderes empresariais, estabelecemos um Pacto fundamentado por isso para os valores universais, para dar uma face mais humana ao mercado. Olha só, olha só. E eu acho que isso aí está se concretizando. Isso. E isso é uma pergunta, né, da questão da mudança estrutural. A gente sabe que, legal, tem essa explosão agora, ESG, sustentabilidade no Brasil, mas não foi do dia para a noite. Não. Né? Tem um acúmulo de coisas aí e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, um player impotentíssimo, né, um ator impotentíssimo nessa história é o mercado financeiro. Não tem dúvida. E você, B3, ex-B3, e viveu, e viveu isso, construiu isso, não é que viveu, construiu isso, né, por isso foi agraciada aí com a primeira de Pioneer do Brasil, né, teve velho rosto na Times Square. Na Times Square, é. Um momento super, super bonito. E como que você viu, assim, essa transformação do mercado financeiro? E está vendo, na verdade. É interessante, né, Carlo, porque eu estou aí há mais de 20 anos no mercado financeiro, né, e o mercado financeiro é intermediador, está certo? Então, em torno dele tem ali todos os seus clientes, ele faz girar o mercado. Então, o mercado financeiro sempre esteve atento, né. Poxa, quando eu era head do Itaú, estou falando disso, mais de 15 anos, a gente já tinha engenheiro ambiental na área de crédito, né, porque para conceder o crédito não era só olhar mais as questões econômico-financeiras. Não sabia muito bem como é que era, mas tinha lá alguém para ajudar a olhar o socioambiental. Então, eu penso que o mercado financeiro sempre teve um papel, sempre procurou se posicionar, né. Agora, não tenho a mínima dúvida que de 5, 6 anos para cá, a mudança, ela é mais estrutural, né, quer dizer, eu não estou olhando só o crédito, eu tenho que olhar toda essa minha gama de atividades. E o investidor faz toda a diferença nisso, né, você sempre citou o Larry Fink aqui, quer dizer, porque, na verdade, o que eu entendo? Se o sistema é econômico-financeiro predominantemente, que ainda é, a gente tem que correr atrás dele, tá certo? e agora eu entendo que o sistema financeiro, há quantas coisas, né, TCFD, que é uma proposta de um framework para publicar informações climáticas, né, quer dizer, pedindo para que as empresas publiquem as suas práticas e políticas climáticas, né. Então, é realmente uma mudança muito profunda e que é isso que é interessante, né, agora que a gente vai testar quem tem visão ou não, você não acha? Eu brinco que não é abraçar a árvore e beijar a criancinha, né, quer dizer, que é ótimo, né, abraçar a árvore e beijar a criancinha, mas é business, né, cara, é um novo modelo, e novo modelo de tudo, né, de consumo, né, novo modelo de comportamento, é impressionante também, né, o quanto a gente não fala mais coisas como a gente falava, como a gente mudou, né. Mudou demais. E aí, as empresas têm que ter a sensibilidade de entender esse novo, esse novo funcionário, né, eu estava lembrando aqui que um dos momentos em que a gente vê mais que sustentabilidade ESG faz a diferença na contratação de talentos, né. Sim. Porque os meus amigos de RH falam assim, quando a gente vai entrevistar um candidato, a gente é entrevistado, né, porque ele quer saber o propósito da empresa, tem política de diversidade, se atua contra a mudança climática, não é? É bem por aí, né. É, a gente fez essa campanha agora recente, né, é uma mulher, ela vai para uma entrevista e o que é interessante é que, assim, ela vai, na verdade, para várias entrevistas verdadeiras, o entrevistador não sabe que aquilo lá está sendo filmado nem nada. Fala, jura. E por Skype e tal, né, por, enfim, remotamente, e aí ela começa, a pessoa pergunta e ela fala, não, não, eu quero perguntar. Carlos, jura? Que máximo. E a pessoa dá uma desmontada, né, não, como assim e tal, e ela começa a fazer um monte de perguntas e a pessoa fala, não, o que está acontecendo? Incrível. Isso é entrevista reais, entendeu? Entendi. Então, na verdade, daí termina com isso, né, você estar preparado para isso, né, como empresa, porque é isso, né? Fenomenal. É a empresa entendendo que ela tem que trazer a sociedade para dentro e não mais querer moldar a sociedade da maneira que ela pensa, né? É isso aí, é isso aí. Ainda tem um capitalismo que é um sistema que usa exageradamente recursos naturais e agora a gente está sentindo o peso disso na medida que a gente está esfacelando ano a ano o patrimônio ambiental. Sempre tem gente que me perguntam essa mudança é uma mudança natural ou é uma mudança provocada? É uma mudança provocada, obviamente, por fontes de pressão e essas fontes de pressão, elas vêm a partir do momento em que novas gerações, que são os millennials e o X, o pessoal de 30 e poucos e 40 e poucos, que vêm com uma vontade de provocar essa mudança. Então, assim, eu não acredito que exista um sistema complexo que você possa mudar natural e espontaneamente. É preciso fonte de pressão, é preciso caos, é preciso muita entropia para que esse sistema se reveja e, importante, esse sistema só vai se rever na medida que a gente conseguir olhar para ele de forma crítica. Outra coisa que está surgindo aqui também é a tal da inflação verde. Você já ouviu esse termo também? Green inflation. Não ouvi. Ô, Carlo, então, assim, é que adotar toda essa agenda da sustentabilidade, vai inflacionar os custos da empresa porque ela tem que implementar coisas. É muito interessante, quando você tem coisas que ganham visibilidade, eu acho que tem o lado bom que ganhou visibilidade, mas é uma distorção do pensamento, da própria lógica intrínseca da sustentabilidade aos negócios. E outra, Sônia, primeiro que a gente nessa escola de que acha que você vai eficientizar, por exemplo, a sua empresa e tal, então, pode ser que tenha um custo inicial, mas no longo prazo vai se pagar só que a questão é que a gente fala isso para os líderes, sei que você fala também, assim, não é mais opção. Então? Assim, não é, não, não, mas é porque isso, não, eu te falo uma coisa, não é mais opção. E o custo de não fazer. É, exato, né? Exatamente. Não é opção não fazer. E por isso que conhecimento e informação é tão importante, né? Eu tenho dito assim, a hora que o líder entende do que a gente está falando, por que a gente fala de economia de baixo carbono? Por que que isso interessa para o negócio dele? A hora que ele entende, aí vai, né? Porque eu acho que não dá para menosprezar essa fase inicial do letramento, né? Da capacitação. Eu, pelo menos, tenho sentido muito isso. É difícil aceitar, né, Sônia? Porque, assim, por tudo isso que a gente está falando, a questão também de... Tinha essa postura, por que não, um pouco arrogante até, né? Da liderança das empresas, No sentido, se quem é um trabalho, então, essas são as regras, né? Exato, exato. E aí, assim, hoje em dia a população está nisso, né? Aquela coisa que o Aaron Hurst fala, né? De que, da economia do propósito, né? Que a pessoa que é dos pedreiros lá que eu cito, que você, sei que você gosta, né? Conta essa história. Os três estão fazendo a mesma coisa, o primeiro fala que está sentando, são questionados, né? O que você está fazendo? O primeiro diz que está sentando tijolo, o segundo diz que está levantando uma parede, e o terceiro diz que está levantando a catedral. Então, o fato é que todo mundo hoje quer levantar a catedral. É verdade. Entendeu? Então, assim, se aquela pessoa entende que o trabalho dela não está ajudando, não está servindo para uma coisa maior, não motiva, né? Não topa. Não motiva. E isso é bacana porque a gente pode falar disso, né? É que eu acho que antes ficava parecendo, ah, esse pessoal meio sonhador, aí, propósito, um mundo melhor, né? E quando você traz essa coisa da sociedade, eu acho muito poderosa, né? E a gente percebe também na área de comunicação que você trouxe aqui, o quanto, e marketing, né? O quanto se vende mais propósito e causa do que produto, né? A gente percebe, eu percebo claramente esse movimento, né? Claro, sempre vai ter, sempre vão ter campanhas de produto, mas vendendo um propósito que dialoga aí com essa campanha do pacto, exatamente qual é, né? Para que você está neste mundo? Que diferença você faz, né? E aí tem uma pesquisa muito recente que eu vi agora, da Accenture, Sinais do Futuro, né? Então, ele traz seis sinais aí para frente e tem dois que eu tenho destacado, um deles é muito interessante, que ele fala para ir, sair do foco no propósito para execução com propósito. Ah, isso é interessante. Então, é essa coisa que é discurso e prática, né? Quer dizer, eu acho que a gente viu muito compromisso sendo anunciado ano passado, principalmente, e 2021 cobra a ação, né? Então, acho que esse é muito legal. E um outro que eu falo muito, né, Carlos, que é assim, nunca na vida a gente soube tanto como funciona uma vacina, né? Exatamente. A gente sabe a diferença de todas as vacinas, a gente sabe a UBS mais perto de casa, é ou não é? Então, esse estudo fala que as empresas têm que se tornar um pouco cientistas, entender este movimento que a pandemia trouxe para dentro das suas estruturas. E não é verdade? Super, super. Né? Mudou um pouco a nossa... É bem interessante isso. É bem interessante. São sinais do futuro. Então, você estava dizendo essa coisa da diferença de 2020 para 2021. nunca tinha escutado você falar isso e nunca tinha escutado na verdade falarem disso que é uma coisa bem interessante. E por quê? Porque a gente está vendo o retorno do greenwashing, né? Como a gente sabe, é isso da empresa falar e não fazer, né? E cria um marketing em cima daquilo, mas acaba não implementando de fato, né? Então, isso voltou com muita força. Como surgiu uma demanda muito grande para se falar em sustentabilidade, falar em questões ESG, etc, etc. Aumentou também o greenwashing. Só que eu acho que diferente do que a gente viu em outras épocas, né? A sociedade está mais atenta, que é um acúmulo também de conhecimento, né? O sistema financeiro está mais atento, né? Está todo mundo mais atento. Então, eu acho que não é tão fácil hoje em dia lançar a mão desses artifícios, né? As empresas acabam apanhando bastante. E aí, com relação à meta, até fazer uma propaganda sempre do pacto, tem um observatório que a gente lançou com vários outros parceiros, né? O GRI, várias outras instituições, que é justamente isso. O que acontece, Sônia? Uma coisa que... E aí, uma crítica para o nosso movimento, tá? Histórico. É... A gente coloca compromissos para as empresas de clima desde sempre, né? Eu, pelo menos, desde a COP15, né? 2009, eu participei da construção de todos que saíram aí. A gente nunca monitorou. Nunca. Nunca. Exatamente. Nenhuma vez. Então, por isso que agora eu acho que é importante, por isso do observatório, da gente monitorar. Claro. Dar visibilidade, reconhecer aquelas que estão falando certo, estão fazendo certo. Isso é bom para as empresas também. Não, Carlos, primeiro assim, o observatório é genial, né? Eu acho que a gente tem que ajudar a monitorar. Até o observatório é a palavra muito boa, né? Que, na verdade, eu sou, você me conhece, eu sou uma otimista, eu acho que ninguém faz a coisa errada de propósito. Ou faz porque está desinformada. Empresa, Carlos, não vai a mercado falar que ela faz se ela não faz. Ela pode estar desinformada, mal aconselhada, querendo exagerar um pouquinho, tudo bem, faz parte da vida. Acho que, assim, nem tira a gente não pode compactuar. Mas, enfim, e acho que hoje é o que você falou, o controle social é outro. É outro. Se a empresa vem e fala que faz e não faz, no momento seguinte a rede social já acabou com a reputação dela. E esse tema é muito bom, né? Porque é isso, o controle social. Controle social é outro. Controle social, investidor, como você falou. Então, assim, eu, de fato, não me preocupo com greenwashing. Eu acho que, assim, é claro, a gente está numa posição de especialista em sustentabilidade e a gente entende que o movimento tem que vir, né? Você fala isso, vem que no meio do caminho você vai ter que fazer, você vai entender. Exato, que é isso, né? Um amigo meu falou uma vez que eu assustei, que ele falou assim, ah, eu gosto de greenwashing, eu assustei, né? Eu falei, o que você está falando? Ele falou, cara, o seguinte, hoje em dia o controle social é tanto, é tão restritivo, né? Que se você fizer, você vai apanhar tanto que você vai ter que realmente fazer, né? Exato. Fazer acontecer em muito pouco tempo. Não, olha só, a gente, tenho certeza que, assim, quando a gente fala do início da pandemia, você lembra algumas empresas derraparam feio ali? Sim, sim, sim. Não teve perdão, rapidamente perdeu consumidor, perdeu cliente, reputação, imagem. Então, eu acho que, assim, claro, a gente tem que estar atento e por isso o Observatório é legal, porque você vai monitorando a entrega desses compromissos, né? Eu acho que é fundamental, mas eu também sou da turma que vem junto, na hora você descobre e você vai ter que fazer. O que é que, na Sona, falar, por exemplo, em clima, falar de uma metro de 2050? Então, pois é. É fácil, né? E como, né? E como, né? E é simples, né? O que a gente está fazendo, perguntas que a gente está fazendo para as empresas, que são muito simples, que é, pô, legal, então, meta de longo prazo, que é o mais difícil, você já colocou, mas é de médio e é de curto prazo, né? É isso aí, é isso aí. E eu acho que, sim, as coisas estão mudando muito rapidamente mesmo, né? Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Uma ideia cujo tempo chegou. É isso, chegou. Chegou o tempo, o tempo da sustentabilidade, o tempo e sustentabilidade que a gente está falando, André, esquecendo os nomes, sustentabilidade, de exigência, não sei o quê. A gente está falando o quê? De um mundo justo, né? Íntegro, verde. É isso que a gente está falando. É isso, é isso que a gente está falando. E aí, cada, toda a sociedade tem seu papel, como você estava dizendo. É isso, é. Eu sou otimista com o futuro. Eu acho que chegamos até aqui, estamos vivendo um momento que é paradigmático, né? Quer dizer, eu não tenho dúvida que como o Vitor Hugo, o tempo de criar um novo modelo chegou, né? A gente que atua aí há tanto tempo nessa área sabe que agora realmente essas questões são estruturais e eu acho que a gente tem bons ventos a favor para frente. Você pensa assim também? Eu acho que a gente está passando por essa evolução da consciência, do acúmulo de conhecimento que a gente tem, nada acontece à toa, né? É verdade. Então, eu entendo que todos os atores da sociedade estão entendendo cada vez mais o momento que a gente está, né? E, por exemplo, esse momento super crucial com relação à mudança do clima, Obama fala, né? Que a gente é a primeira geração a sentir os efeitos e a última geração a poder fazer alguma coisa para isso, né? Essa frase é ótima. Então, me parece que todo mundo entendeu, né? Então, eu acho que... E aí, quando a gente se junta, eu acho que a gente consegue fazer uma vacina num ano que demoraria anos e anos e anos, né? Então, eu... Por isso, eu sou muito positivo. Eu acho que a gente está num momento bom, sim. Não, e olha a gente se reencontrando, né? Olha só que momento bom e é isso, né? Eu acho que a gente tem adiante aí um mundo mais diverso, mais humano e com um novo modelo econômico. Sim. Um modelo econômico, social e ambiental, né? Eu acho que a gente vai chegar lá e estamos na década da ação, né? Então, vamos a ação. Vamos agir. Vamos agir. Bora lá? Muito bom te ver. Vamos pôr a nossa máscara e vamos nessa? E vamos nós agir também, né? Porque não... Vamos agir. O ser humano é o único ser vivo capaz de destruir o meio em que ele vive. Isso é ruim. A Terra já está aqui há muito tempo. A gente é que veio morar nela, né? E a Terra pode viver muito bem sem nós. Como, aliás, ela já viveu em outros ciclos geológicos. Então, quem tem que cuidar das condições da Terra somos nós, porque a Terra seguirá se regenerando, se resgatando, se recuperando. Nós recebemos este planeta e os seus recursos dos nossos avós, bisavós e pais e nós não temos o direito, eticamente falando, de entregar esse planeta e os seus recursos de um jeito pior do que aquele que recebemos. E, portanto, as próximas gerações têm o direito de viver bem, de viver com recursos plenamente, assim como nós estamos hoje vivendo. Música Música